De onde eu venho? Se a limão tentar, vai ficar de exemplo Vai lá tentar, do teu olhar Aplica um AK, inveja é grande Não vai me pegar Pai, proteja seu filho Que eu tenho um sonho Tenho sido vencedor Ser de onde eu venho Escola de rato não é um asfalto Traçante ilumina a janela do quarto Chega na escola com o pé descalço E a nossa revolta é a culpa do Estado Por favor pai, proteja seu filho Que eu tenho um sonho Tenho sido vencedor Ser de onde eu venho Tipo trem, bala, vida passageira Tipo sabota, faço meu papel Nessa vida nem tudo é brincadeira Vários amigos já foram pro céu Novinha doida pra dar sexta-feira Doida pra dar se envolver no motel Desce e rebola quase a noite inteira Sujeito homem, faço meu papel Hã, mic no meu pano quase todo dia Hã, somo meu malote na sabedoria Hã, ela na garupa gosta de adrenalina Se tu não aprender na paz Com a tua vida ensina E me pergunta por que eu sou assim Apanhei da vida, tô fortificado Aprendi a pensar bem mais em mim O tempo não para, eu não fico parado Forte da Norte, a Cida tá guim Papo do louco que tava no rádio Mesmo falando, olhando pra mim De qualquer um eu sou desconfiado O mundo vai girar, vamos vingar Só quem desistir que vai falhar Tudo que sofri só foi pra melhorar Não tem como brilhar sem a sombra panguar Vários tão tretando contra, correndo ao contrário Levando a vida no improvisar Tentar contra a tropa, tu fica apegado Se foge alemão que eu sou aproximado Isso eu cria, a arte transborda Nunca foi sorte, sempre foi dom Música sempre me tira do chão Não posso recuar Pra ficar o dar eu tenho que cantar Vivência underground pros menores pirar Invejoso se morde porque a gente não para Eu pego no mic, baby, o tempo para Acendo aquela da braba Foda se esses vira lata Falam mas nunca fazem nada Lirica no pique rajada Lirica no pique rajada Vai, proteja seu filho Que eu tenho um sonho Tenho sido vencedor Sei de onde eu venho Sabe aquele dia, aquele dia que vai da televisão Quadrante fechado, 28 dias seguidos de operação Suor escorrendo alto, batimento e escudo é nossa oração É justamente o dia que playboy não vive nem passa perto do morro Só quem vem de lá entende, sente a saudade da perca de um ad querido Só quem vem de lá entende a dor de ver seu filho sucumbindo Tantos talentos pra hora do troca se eu tinha que vencer Mano no campo postura para a direção de estatal Morrando a bandeira, rock fall Futuro pra que só abstem os dores Mas por enquanto rebola pro bonde Aperta o 70 coração de gelo Meu porte no olho Vou sem desespero Relaxa, fudendo no pelo O dropando no beat Corre quentido, repique RJ, black vive Vai, proteja seu filho O Rio de Janeiro registrou hoje um saldo de 25 mortos em uma única operação na comunidade de Jacarezinho, na zona norte da cidade É o GG na voz Da onde que eu venho, tem que ser um meu de pé no chão Da onde que eu venho, é irmão defendendo o irmão Da onde que eu venho, tem que prestar certo com o padrão Se cair pra dentro, aonde eu venho ganha condição Block 40, cupete de 30, em cada beco se encontre um soldado É de 60, caixa de 200, brota na reta, tô sendo privado Operação de blindado, o quadrado tá formado pra dentro do morro Se trentar contra mim, vai ser bala Se tentar com meus cria é fogo Da onde eu venho, é o verdadeiro, o campo minado Nós acostumado com a guerra e quem não é, não aguenta mais Intenso confronto, polícia, bandido, sangue pra todo lado O Estado só quer fazer o que quer, morador, não aguenta mais Vários inocentes perderam sua vida, lugar errado e na hora errada Vários que morreram na covardia, foda que isso a mídia nem fala Oprimeção na favela, chama nó de criminoso pela nossa cara Só abraço o papo de futuro, e não ligo porque os outros falam Da onde eu venho, ali mão não sobe Na contenção do patrão, uma cala xilipof Se tiver algum problema, os cria resolve Mas se o papo for lucro, os cria recolhe A barricada é o limite do Estado, o papo estranho vai pintar no rádio Mas tá lazer, morro, tá arritmado, verda, sou pra deixar os cria calmos Tô calmo, aperto o balão no caldo Tô calmo, aperto o balão no caldo Eu lancei outro som, esses caras me odeio Eu sei o motivo, mas me querem em pé A dar money lancei, eu tá preto Pia de pria, bermuda e chinelo E esses vagões estampados na peita Tô pedindo os acessões de alemão peida A barricada é o limite do Estado, mas por aqui tá tudo ritmado Aperto o balão, quebra e jogam na orelha Alonca a loja, eu vou te servir Peixe dos cria, tem que seguir ser Pra confirmar, tu tem que agir ser Já falei que tá mó lazer, morro O papo de futuro não é pra bobo Castigo severo pra esses roubo bobo Castigo severo pra esses roubo bobo Castigo severo pra esses roubo bobo Eu sei de onde eu veio